O atleta paraolímpico Lacordé II participou no último dia 18 de dezembro do terceiro Open da Costa Rica. O campeonato faz parte do circuito mundial de tênis de mesa paraolímpico e reuniu atletas de várias partes do mundo. Para mim foi muito bom porque eu tive um belo desempenho contra atletas que estavam à minha frente no ranking mundial e graças a Deus a gente teve êxito de conseguir a medalha de prata para Paraíba e para Patos. O paraibano e patoense conquistou a medalha de prata por equipe, tendo como adversário o finlandês, campeão das Paras Olimpíadas de Atenas. Segundo, venceu por 3 a 0. O atleta patoense falou da importância dessa medalha, até porque 2014 foi um ano muito difícil. Ela serve como um recomeço, porque eu passei por um momento meio complicado esse ano. Os atletas da seleção passaram um tempo na Europa e voltaram muito forte. E eu não consegui algumas conquistas que almejavam aqui dentro do Brasil. E fiquei meio pensando se continuava, se não continuava. Segundo, agora vai curtir as férias. Mas se depender do seu esforço e dedicação, 2015 será um ano de muitas conquistas. É tarde de fevereiro, férias. Aí a gente senta, faz um estudo no cronograma anual, vê quais são as competições que a gente vai participar, as que tem mais conotação no cenário nacional e internacional. É um aplauso para fazer a equipe.